Sabe quando você fica muito indeciso pra fazer alguma coisa? Pois é! Eu e essa pessoa aqui, tem uma coisa que a gente é, é indeciso nessa vida. Eu sou menos que ele, mas quando a gente tá junto, a gente é junto. A gente é um combo de indecisão, né? Sabe quando você vai no Netflix e tem aquele punhado de filmes, séries, desenhos pra assistir, aí você fica passando, passando, passando e não escolhe nenhuma e depois você sai do Netflix e não assiste nada? Exatamente. O que você fez? Tô só abaixando a cadeira? Tô tentando, só que ela não abaixa mais. A Manu não tem peso, sabe aquelas cadeiras que abaixam quando você aperta e você tá em cima? A Manu não tem peso suficiente pra abaixar a cadeira, olha aí. Ela não abaixa. Lógico que abaixa, porque você não tem peso suficiente. Olha como ela abaixa, ó. Abaixou, ó. Agora ficou baixa demais. A Manu não tem peso suficiente pra abaixar a cadeira. Pronto. No Netflix, todo mundo fica indeciso. Só que a gente é igual no Netflix em todos os quesitos da vida. Tudo! Tudo! É o casal em decisão, a gente. Chega no final de semana, aí a gente fala, ah, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, ou até mesmo em casa. Aí, o que a gente vai fazer? É aí, é nesse momento que começa o nosso problema. O que a gente vai fazer? A gente, ao mesmo tempo, quer fazer tudo e nada, entende? Exatamente. Não tem frase que define melhor, né? Chega no final de semana, eu falo, nossa, hoje é dia da Manu. Tipo, eu coloco tudo pra ela. Você escolhe tudo. Dia da Manu, você escolhe. Ele só aceita. Eu só aceito. A gente é tão indeciso que dá o dia pro outro e o outro acha ruim ainda. É, o outro acha ruim. Olha isso, acha ruim ainda. Olha, amor, eu peguei esse dia, é o dia da Manu. A gente vai fazer tudo o que quiser. Ah, eu não quero escolher sozinha. Exatamente isso. É exatamente isso que acontece. Ó, a gente tem decisão de qual shopping que a gente vai, porque aqui na cidade tem quatro. É, quatro shoppings já começa por aí. Meu Deus, são quatro opções. O que a gente escolhe? É. Depois tem qual cinema? A gente vai no cinema no shopping, fala, tem vários cinemas. Cada shopping tem um cinema. Hora de comer. Ah, no cinema a gente tem dúvida. A gente come antes do filme ou depois do filme? Ou no meio do filme. Ou no meio do filme, dá pra comer no meio do filme também. Essa é uma indecisão muito grave. Muito grave. Teve um dia, antes de eu começar a namorar a Manu, que eu tava no shopping, a gente tava indo assistir um filme, eu meio que olhei pra ela assim, e um tom dramático, tá ligado? Ele fez muito drama assim, sabe? E um tom dramático. Aí eu olhei assim, eu falei... Acho que você até fez assim, né? Eu fiz assim? É. Manu, eu tenho uma coisa muito importante pra te perguntar. É. Aí você já pensa, né? Meu Deus, ele vai fazer um pedido. Ele vai me pedir em namoro. Ah, meu Deus, olha isso. Mas não foi isso que eu falei. Eu falei exatamente assim. Manu, eu tenho uma coisa muito importante pra te falar. O quê? A gente vai comer agora ou depois do filme? E a gente comeu antes. Então. Porque a gente tava muito fome. Outra coisa é se a gente vai no McDonald's ou no Burger King. Nossa, verdade. O que a gente come? Ou no Samba. Eu, às vezes, a gente... Ah, meu nariz. Ou no Habibis. Não, mas a gente fica em dúvida entre o McDonald's e o Burger King. É o mais que a gente tem dúvida. Aí, quando a gente chega lá, tem escolher o lanche. É, é muito interessante. Eu fico, meu Deus, sabe que eu tô com fome pra pegar aquele mais caro? Mas será que eu pego só o mais caro ou eu pego o combo? Porque as mulheres da intendente te enganam. Fala assim, ah, só o lanche é 18 reais. Mais se você pegar o combo com batata e refrigerante? É 20. Eu não entendo essas coisas. Cara, isso me dá dúvida. Eu falo, meu Deus, 2 reais. É. Eu preciso. Bom, eu nunca pego combo. É, a Manu não bebe refrigerante, então... Não, não bebo refrigerante. Mas eu gostava daquele combo lá que tinha batata e bacon, sabe? Sei. Batata com queijo e bacon. Nossa. A gordice é muito boa. A gente também é indeciso aqui no canal. A gente chega assim, eu chego na Manu, a Manu chega em mim e fala assim, vamos gravar. A gente fala, vamos. O quê? Na maior animação. Tipo, o quê? O que a gente vai gravar? Fica assim, eu não sei. Eu não sei o que eu vou gravar, mas eu quero gravar. Isso é um dos motivos pela falta de vídeo aqui nesse canal. É. A gente fica um tempão desse tipo hoje. Hoje a gente demorou um pouquinho pra gravar. A gente ficou o dia inteiro pensando que gravar chega no fim e não grava nada. É. Pois é, assim é a nossa vida. Sabe uma coisa que acontece? Eu tô aqui no celular, aí a Manu me manda uma mensagem no WhatsApp. Isso acontece. E no mesmo momento que ela manda no WhatsApp, ela manda no Facebook também. É porque... E não é a mesma conversa. Ela manda uma coisa aqui e outra coisa lá. Ela fica em dúvida onde ela conversa. Aí eu tenho que ficar mandando. Aí eu abro o WhatsApp e mando. Aí depois eu tenho que abrir o Facebook e mando. Aí eu tenho que voltar pro WhatsApp e falar... Gente! Sabe por quê? É porque a minha cabeça fica lá. Eu preciso falar um milhão de coisas ao mesmo tempo. Aí tipo, se eu falar um milhão de coisas ao mesmo tempo só no WhatsApp ou só no Facebook... Sei lá o que que acontece, que ele se perde nos assuntos e acaba não respondendo nada com nada. Teve um dia que ela mandou no WhatsApp, no Facebook e... No Skype. No Skype. Ela mandou em três lugares diferentes, conversas diferentes. O que ela faz com uma pessoa indecisa e confusa? Eu também sou confusa. Ela me maltrata. Nossa, eu tenho um problema. Não sei se você tem esse problema. O quê? É um problema que tipo assim, às vezes eu tô com muita vontade de assistir sério. Fazer cocô. Não, assistir sério, tá? Fazer cocô. Ah, tá bom. Essa eu também tenho. Tipo, eu sei que você tá fazendo, que você precisa fazer cocô. Mas aí você tem preguiça de levantar a bunda da sua cadeira e ir lá no banheiro. Não, você tá com vontade de fazer cocô na casa de estranho. Aí você não sabe se você faz lá ou você vai pra sua casa. Será que eu fico segurando ou será que eu já sou? Eu nunca faço. É ter o bumbum adestrado. Eu tenho. Tá, continua seu raciocínico. Eu cortei com bumbum e cocô. Então, eu tenho muita indecisão. Tipo assim, às vezes me dá vontade de ver série e ouvir música ao mesmo tempo. Mas não tem como, porque eu assisto série legendada. Igual eu tento escrever roteiro ouvindo música nacional, que tem letra, assim, e fica falando que eu confundo tudo. Que você consegue cantar junto. É, eu tenho que pôr música em inglês pra ficar meio que... Que aí você canta em árabe e aí não... Aí dá tudo certo. Aí dá tudo certo. Ah, eu tenho muita indecisão que roupa eu vou vestir. Nossa, eu não tenho esse problema. Tipo, eu abro o guarda-roupa, assim, aí tem aquele monte de blusinha. Aí, ó... Aí ela roda que não tem nada. É, eu tenho muitas opções. Porque tem blusinha. Você tem que decidir que blusa você vai pôr. Que tipo de blusa você vai pôr. Que cor. Você vai decidir se você põe saia, short ou calça. É muita coisa. É verdade. Ou vestido também, tem isso. E o sapato? Eu nem falei do sapato ainda. Ou a cor da sombra. A cor da sombra? É, dos olhos. Ah. Eu não tenho esse problema. Eu tenho, tipo, várias roupas no guarda-roupa. Eu sempre uso as mesmas camisas. Igual essa aqui, ó. A Manu já falou que eu já usei essa camisa do Star Wars em uns 10 vídeos desse canal. Aqui no canal. E olha que tem uns 15 vídeos o canal. Imagina o operário no cinema. Deve ser uma repetição atrás da uma. Não, mas é. Eu tenho um monte de camisa. Ah, todo mundo é assim. Todos os meninos é assim, vai. Você tem um monte de camisa, mas você sempre usa as mesmas. Enfim, galera. Esse aqui foi mais um vídeo da gente falando sobre como a gente é indeciso na vida. Em breve teremos vídeos aqui no canal todos os dias. Será que é verdade? Será que a gente vai dar conta? Eu não sei. Eu não sei. Eu espero muito que sim. A gente vai começar isso em algum dia de janeiro. A gente não escolheu qual ainda que a gente tá planejando a nossa vida pra fazer esse negócio dar certo. Siga nossas redes sociais. Curte o vídeo porque a gente só vai saber se vocês querem mesmo que a gente grava todo dia. Se você curtir esse vídeo. Se realmente gostou. E comenta aí. Comenta aí se você quer mesmo o vídeo. Se você assistiria vídeo com a gente todo dia ou só todo dia. Ou se você encheu o saco. Nossa, novo esse Gabriel e essa Manuela fazendo vídeo todo dia. Eu não aguento mais. Ou se você ia ficar tipo. Ai, meu Deus. Vídeo novo todo dia. Eu espero esse vídeo do Diário da Manu. Comenta qual é você. É, qual é você. Se você é a opção 1 ou a opção 2. É. Um abraço. Um beijo e... Beijos com pluminhas. A Manu tá com sono, gente. Por isso que eu não tô falando tanto hoje. Não tá tão animado. Então vamos mostrar o seu pé. Aí a gente faz cosquinha. Isso dói. Não faz cosquinha. Tá dando certo. Não tá? Deu certo? Ai, tá bem. Pronto, acordei a menina. Agora a gente pode gravar.